A história vem lá de Campo Norte, a polícia civil descobriu aí uma situação bem complicada lá na cidade. O que acontece? Um homem foi preso porque estava com a arma indevidamente. Aí os policiais foram atrás dele, ele acabou jogando essa arma num lote baldio, mas a arma foi encontrada, a arma foi apreendida e esse homem foi preso. Só que até aí a gente acha que já tinha acabado, mas os policiais continuaram a investigação e algo muito maior para a cidade, para a região foi descoberto. O que acontece? Lá estava rolando um esquema de venda de armas e também até uma fabricação de arma ilegal lá em Campo Norte. Eles foram até a casa de um empresário e descobriram que lá no fundo da casa dele estava funcionando essa fábrica, toda equipada, estava fabricando vários tipos, diversos tipos de arma, inclusive no momento lá, o que acontece? Tinha diversos instrumentos para a fabricação de armas e acessórios, como silenciadores, munições, coronhas e também até todo o aparato para consertar armas. O empresário está sendo investigado por porte ilegal de armas de fogo e o que acontece? Ele não foi preso em flagrante porque não foi encontrado no momento em que a casa dele estava desmoronando lá na cidade de Campo Norte. A polícia vai continuar a investigação e na primeira oportunidade ele e quem mais estiver envolvido serão presos. Silvia.